O menino pegou o sorvete delas e saiu correndo. Eu não consegui nem filmar direito ele pegando. Ele pegou e saiu. Chispado. Nossa, eu nem vi. Eu só vi o vulto do menino. Eu também. Você também, né? Eu só vi o vulto dele correndo. Ah, pelo que você tinha chispado um pouco do sorvete. Chega o quê? Sumiu. Sumiu. Eu não consegui nem ver quem era. O que aconteceu? Não, já coloca a filmagem pra você ver. Eu fui buscar o sorvete com ela, aí o menino passou e pegou da mão dela e saiu correndo. Só que eu nem sei quem é. Eu não consegui nem ver o rosto, só consegui ver um pouco da roupa. Tem um barulhão, ele saiu correndo. Coloca replay aqui pro pessoal ver. Ah, mas... Desculpa. O menino pegou o sorvete. Ele pegou o sorvete. Ele pegou o sorvete. Você não falou, Lucas. Só deu pra ver pegando da mão e saiu correndo. Nossa, mas eu não sei o quê, não. Nossa. Sumiu o moleque, Zé. Não acha mais... E agora, tia? Não, agora temos que viver, né? Pedir nas câmeras, sei lá. Que não dá pra ficar assim, uma coisa dessa. Nossa, Zé, vamos na administração lá. Vamos. Não dá pra ficar desse jeito, não. Não, tá louco? Pode fazer o vídeo, né? Pode, pode. Pode pegar o celular para a Ana Clara. Faz um vídeo para a Ana Clara, Luqueta. Oi, Ana Clara. Tudo bem? Aqui é o Lucas Bercht. Aqui é pra mandar um beijo pra você. Beijo, viu, linda? Fica com Deus. É nóis. Obrigada, viu? De nada. Tchau. Gente, agora eu vou ter que descobrir quem que é esse cara aí. Vamos ter que procurar. Não dá, né? Tá louco? Nossa, Lucas, eu não vi pra onde ele foi, Zé. Pera aí, pera aí. É esse moleque? Zé, parecia, mas eu não sei se é. É esse moleque? Parecia, Zé, mas eu não sei se é. Zé, mas não dá pra mim acusar. Então, por isso mesmo que eu não sei. Só se parar o vídeo a gente vê aqui pra ver se a roupa é igual, porque... Eu não consegui ver o rosto, não consegui ver nada. A gente vai ir na administração e resolver logo esse negócio. Chamar o segurança e já era, mano. Eu acho, porque... Melhor ir lá, então. Pra ver direto. Loginho, vamos embora, vai, Zé. Vamos, Zé. Não tô aguentando mais. Olha isso. Nem liga pros esses moleques que são tudo bando de invejosos, tá? Isso aí é inveja, inveja. Pode ficar em paz. Vamos nessa, vai. Zé, você viu? Tá me chamando, Zé. Tá me chamando, Zé. Ele fez camão pra você ir lá. Pera aí que eu vou ficar com a Alice aqui sozinho, Zé. Não sei resolver sozinho. É, esse moleque tá com ele com ela. Ele tá com segurança ali, mano. Então, eu nem vou filmar. É melhor eu sair sozinho lá. Pera aí, já vai. Vai lá sozinho, eu vou ficar com a Alice aqui. Nossa, Alice. Pelo amor de Deus, cada coisa, meu. Olha o Lucas saindo lá falar com ele lá. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos sentar aqui, ó. Senta aqui do meu lado. Senta aí. Olha o Frank ali. Não, aqui mesmo, ó. Viu? Você não pode dar bola pra que essas pessoas falam, sabe? Porque a pessoa às vezes tem inveja de você, quer ver seu pior, sabe? Então, você tem que escutar por um ouvido e soltar pro outro, né? Porque se levar essas coisas pro coração não dá, né Alice? Então, vamos só esperar o Lucas que ele foi lá, gente, ó. Ele saiu lá do lado de lá. O segurança chamou ele ali pra ir falar com ele. Porque o menino deve ter ido falar merda pro segurança, né Alice? Deve ter ido inventar um monte de coisa, tem certeza absoluta. E outra, tem tudo gravado aqui, né Alice? Ele pegando o seu sorvete, tudo que ele fez, né? Então, se ele falar alguma coisa, ele vai ter também o que escutar. Então, agora a gente vai ficar aqui esperando o Lucas. Ele voltar dali pra gente ver o que o segurança vai falar pra ele. E eu vou gravar aqui pra vocês também. Tudo, né? Enquanto isso, eu vou ficar aqui cuidando da fofinha, né? Mas fica tranquila, tá bom? Se quiser uma aguinha, daqui a pouco eu vou lá e pego pra você uma aguinha, tá bom? Mas não fica triste não, tá bom? Porque eu não gosto de ver você triste, tá? Do mesmo jeito que você não gosta de ver a gente triste, eu não gosto de ver você triste. Por coisas assim, bobeira com crianças, tá bom? Por briguinha assim. Qual brincade você quer ir depois? Escolhe um aqui pra gente ir, depois eu vou com você. Quer ir no boliche ali? Deixa eu mostrar ali pra você o boliche, vem cá. Dá pra jogar quatro pessoas. O cartão não tá aqui. O cartão não tá aí? Mas daqui a pouco eu carrego lá, porque tem que carregar o cartão, entendeu? Por causa da quantidade de memória. Então vamos só esperar o seu papito vir, pra pegar o cartão dele pra colocarmos crédito, tá? Então só esperar agora ele voltar. Ele tá vindo ali, ó. O Lucas tá tirando foto ali, ó. Um fã. Vamos ali, Alice. Fala com ele. O que que aconteceu? Fala pra mais. Fala pra mais. Fala pra mais. Vamos lá, Alice. Conta, zé. O que que ele falou? Falou pro senhor, moleque? Falou pro senhor, né? O que que ele falou? Falou pro senhor? Ele falou que a gente, que a Alice no caso, tava passando nos brinquedos, batendo nos botões, apertando tudo. Tá louco. Quebrando... Falou no final ainda que quebrou um botão do brinquedo. E o cara, o que que você pagasse? Falou que a gente não tinha dinheiro pra pagar. Nossa. Pelo amor de Deus. Falou até que eu queria bater nele, Claudinho. Nossa. E ele... Você viu que é a hora que ele falou isso mesmo? Eu escutei ele falando pra você isso. Pra culpar você. Gente do céu, vocês não tem uma ideia. Não, mas não tem o que fazer. Gente, é folgado. Eu falei pro segurança isso, cara. Ele é doido da cabeça. Mentiroso. Eu tenho tudo gravado, se quiser ele vir e ver. Ele que veio chegar... É isso que eu falei pra Alice. Que você tem tudo gravado aqui. Se ele falar alguma coisa, a gente tem prova com tudo pra falar pra ele. Olha esse moleque. Vocês não tem ideia. Pelo amor de Deus. Acho que é o Bruno falando com ele no telefone. Olha isso. Mas é assim, ó. Se ele vir aqui de novo, a gente vai falar com o... sei lá. O responsável dele, esse moleque. Cadê ele? Não, eu não sei. Ele tava ali. Ele tava só esperando. Sabe o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo assim, ó. De longe? De longe. O que você tava falando com o cara? Quando eu tava falando com o cara. Nossa, que folgado, meu. Que folgado esse moleque. Pelo amor de Deus. Nossa, todos sacos cheios. Nossa, até a cara ainda falou que a Alice não ia ter dinheiro pra pagar. E a Alice, ela vem aqui, ela briga onde ela quiser. Com o dinheiro dela ainda. Com o dinheiro dela ainda. Que ela trabalhe, que ela soa. Com o esforço dela. Que ela conquista pra ela conseguir comprar as coisinhas dela. Nossa senhora. Nossa, vamos embora, Lucas. Eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar. Eu sou de raiva desse moleque. Vamos embora, vamos embora. Pelo amor de Deus, mano. Total, velho. Vamos nessa aí. Vamos lá. A gente vai em outro lugar brincar. Vamos. Esse moleque já tá perseguindo a gente desde a hora que a gente chegou no shopping. Dei da hora da primeira vez. A gente chegou aqui, era de dia ainda. Agora ó, já é de noite, tá estudecendo já. Então vamos embora, vai. Olha ali, olha ali. Ele aqui? O que? O que? O lado. Que lado, filho? Vambora. Eu vou chamar o segurança pra você. Eu falei pra ele que você tentou me bater. Tentei de bater. Você tá ficando louco, moleque? Moleque, que louco. Viu? Vambora aí, vai. Deixa esse moleque. Com algumas consequências? Fica metendo louco na menina, a bici. Zé, sai daqui, mano. É uma folgadinha, viu moleque? Vai sair andando que é melhor pro seu bem. Vai? Vai, rala, mano. Pro seu bem. Você viu, Luque? Tô com um moleque folgado, Zé? Pelo amor de Deus, não tem que ir em loja com o moleque fazer essas coisas, Zé? Que raiva. A gente dá uma dor, Zé. Uma raiva, mano. Que ódio. Vambora, tá? A gente vai brincar em outro lugar, pode ser? Que dá. Pode ser lá em casa? Vamos brincar lá em casa, daí outro dia eu trago você aqui no shopping, vamos brincar. E o pior é que dá raiva, Luque. Ele acusando essas acusações fortes, né? Tipo, de lado, essas coisas assim. A menina... Mas da onde surgem esses pessoal com tanto... É na rua, é na vila, é na casa, é no shopping. É em todo lugar, mano. Tem muita gente que ama a gente, gente. Que adora, mano. Que vem tirar foto. Mas tem gente... Gosta pra caramba, mano. Mas tem gente muito ignorante, muito chata, mano. Tem hora que o pessoal acha que é até mentira. É tanto que acontece nessa coisa. É, gente invejosa. Alice não fez nada pro moleque. Ele veio aqui, mano. Enchendo o saco, mano. Nossa, vamos embora. Vamos embora. Eu cansei. Vamos embora. Por mim, já era. Acabou rolando. Vamos ficar bem, tá? Até porque considera been. Olha só. Nossa senhora!